Olha, em Três Corações, aqui no sul de Minas Gerais, uma iniciativa de incentivo à leitura, promovida por um grande amigo nosso, Leandro Branquinho, especialista em vendas, está fazendo a diferença na vida profissional e pessoal de seus colaboradores. Por meio do Clube do Livro, realizado mensalmente no escritório, o Branquinho está buscando fomentar o estudo, a reflexão e a troca de conhecimentos entre os membros de sua equipe. Para você aí que quer incorporar essas técnicas e essas possibilidades para melhorar a qualidade do seu trabalho e da sua equipe, está aqui o homem, Leandro Branquinho, o mestre especialista em vendas. Que alegria estar aqui contigo, Cadu. Muito obrigado por me receber aqui na Rede Mais HD. Feliz de estar aqui com você também. A gente que fica feliz em sempre recebê-lo, você sempre com dicas aí de vendas, hoje dando uma dica de infraestrutura para melhorar a organização ali, quem sabe incentivar ali os seus funcionários a ampliar a sua mente, hein, velho? Eu gostei de ver, inclusive trouxe os livros que a galera leu tudo? Trouxe alguns dos livros, né? A gente lê em média três livros a cada dois meses. Olha que legal. Mais de um por mês que a gente tem conseguido ler lá e a gente procura ler livros sobre o trabalho, sobre negócios, mas livros de outros assuntos também para abrir a mente das pessoas que trabalham lá no time comigo. Mas de onde que veio essa ideia? Você viu em algum lugar? Você viu lá fora? Porque você está sempre pesquisando, você é uma mente que não para, né, irmão? Ainda bem que tem muito serviço, né? Então, quando tem muito serviço, a gente começa a buscar mais coisas para fazer, né? Uma vez eu fui visitar um cliente em Jaguariúna e ele me falou que lá ele tinha o Clube do Livre. Eu fiquei encantado com aquela história, né? Eu falei assim, olha, um dia quando eu tiver um time, eu quero fazer isso também. Só que aí o time veio e o tempo foi passando e eu nunca coloquei essa ideia em prática. Até que um dia eu li um livro que me despertou para isso. Nesse livro ele fala o seguinte, um dos maiores artistas de todos os tempos foi Leonardo da Vinci. Sim. Antes de pintar a Mona Lisa, ele aprendeu a combinar as cores. Um dos maiores compositores de todos os tempos foi Ludwig van Beethoven. Antes de compor a quinta sinfonia, ele aprendeu a combinar as notas musicais. A ferramenta do pintor são as tintas, a ferramenta do compositor são as notas musicais, a ferramenta do vendedor, a ferramenta do líder, são as palavras. Então, se o pintor precisa dominar as tintas, as cores, se o compositor precisa dominar as notas musicais, o vendedor, o líder, as pessoas que trabalham com comunicação precisam dominar as palavras. E a melhor maneira de dominar as palavras é com a leitura. Com certeza. É uma coisa que as pessoas não entendem, né, Branquinho? Ah, eu estou muito cansado. A gente já falou isso, inclusive, várias vezes aqui no programa. Coisas que eu ouço de desculpa. Eu estou muito cansado, a vida minha está muito corrida, eu não tenho tempo para ler. Mas a única forma de você ser melhor do que a maioria, a gente está num universo de 240 milhões de habitantes nesse país, é gente para caramba. Você imagina se você pegar uma fatia do bolo, que é o que você faz, no caso vendas, vamos colocar aí os vendedores. Imagina quantos vendedores que tem concorrendo a uma vaga de uma empresa. Verdade. Se você não tiver um repertório, conhecimento, você não supera seus adversários. Não tenha dúvida, é muito importante a gente ter bons repertórios. E tem gente que às vezes acha que é bom vendedor, às vezes até líder. O dono da empresa acha que ele é muito bom, mas ele nunca estudou, ele já teve um tino, ele já pegou ali uma... Pela malemolência, pelo jeitão, ele conseguiu aprender. Se essa pessoa estudar, se essa pessoa ler, ela vai se tornar um profissional muito melhor. Olha, outro dia eu estava lembrando de uma das séries de TV que eu mais gosto, que é Guerra dos Tronos. E um dos meus personagens favoritos de Guerra dos Tronos é o Tyrion Lannister. Ele é um anão e no universo onde todo mundo luta com espada, um anão, qual a vantagem que ele tem? Ele não consegue nem segurar uma espada. E aí uma vez ele fala, no momento da série, ele fala para um outro personagem, uma espada precisa de uma pedra de afiar, assim como uma mente precisa de livros. Então, ou seja, para que nós possamos nos tornar profissionais melhores, nós precisamos afiar a nossa mente. E aí a leitura é maravilhosa para isso. Com certeza. Antes de a gente falar como é que foi que você implementou isso daí, eu queria só lembrar que, no caso, a gente está falando de vendas, né? Mas no meu time não tem só vendedor, não. Tem uma equipe grande, mas eu lembro do Dale Carnegie, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Que ele lá atrás, na década de 20, 30, nos Estados Unidos, ele já via que o potencial de mudança que você poderia ter ali em melhorar a sua venda, em ter um pós-venda melhor ainda, era saber negociar e saber ali o mecanismo da mente humana, né? Isso que era interessantíssimo. É um livro, assim, que tem que ser de cabeceira para todo vendedor. Até de 1930, Guaraná com Roia, para hoje, tem muita coisa ali que a gente usa no dia a dia. Então, assim, você vê, um vendedor que acha que ele é natural, que ele nasceu com aquela... Sabe? Ele sabe vender. Se ele chegar para um esquimó, ele vende gelo para um esquimó. O cara é fera, mas ele tem que ter um repertório. Não adianta. O Dale Carnegie, ele fala sobre isso. Você pode ser o melhor vendedor da sua equipe, mas você sempre vai poder melhorar. Eu imagino que tem muita gente que está assistindo a gente que talvez já se ache um bom vendedor, se ache um bom líder. Se você é essa pessoa natural, que naturalmente já aprendeu a fazer as coisas sozinho, parabéns para você. Mas não tenha dúvidas que se você estudar, se você pegar um livro para ler e estudar esse livro, você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Não faz sentido a gente não nos aperfeiçoarmos quando a gente tem o que você falou, repertórios. A gente tendo bons repertórios mentais, a gente soluciona problemas de maneiras mais fáceis, mais rápidas até. Para o popular, para vocês terem uma ideia, qual é a diferença do Neymar com o Cristiano Ronaldo? Caramba, não tenha dúvida de que os dois são ótimos jogadores de futebol, os dois são estrelas, os dois nasceram com um talento que parecem que nasceram. Só que um parece que tem uma disciplina que o outro talvez não tenha. Cada um tem o seu estilo de vida diferente, tudo bem, mas é incomparável os resultados de um perto do outro. Agora, se você for ver a rotina de treinamento, de aperfeiçoamento, de disciplina de um em relação ao outro... Ó, eu acho o Neymar muito mais talentoso do que o Cristiano Ronaldo. Só que o Cristiano Ronaldo, em outra medida, ele pode não ter o talento do Neymar. Pois é, mas ele... Dedicação, isso e tudo, trabalho... É isso aí, não tenha dúvida. Agora, como é que você implementou lá? Porque acredito que como a gente vive um grupo que nem sempre é homogêneo, com as cabeças tudo igual, deve ter um ou outro ali que virou e falou assim, nossa, vou ter que ler esse trem e tal. Como é que você implementou esse desafio na tua equipe? A primeira coisa que eu pensei foi, deixa eu jogar a ideia para ver o que as pessoas vão falar. Como dentro do meu time tem uma pessoa que ela gosta muito de leitura, ela já falou, eu quero! E aí no que ela falou, eu quero? Eu falei assim, ó, então o que vocês acham da gente pegar um livro mais fino, da gente pegar um livro mais simples para a gente começar? A gente começa com um por mês, vamos ver como é que vai ser. E aí eu separei ali dois, três livros para o pessoal escolher. Eles escolheram um que foi exatamente esse que está aqui na frente, que é um livro que tem ilustração, que tem pouco texto. Eles adoraram essa leitura, então a minha recomendação é, o que eu fiz com o meu time, que funcionou para mim, foi começar com um livro pequeno, com um livro curto, que seja fácil de ler, de preferência, que tenha até gravura, que tenha... Você escolheu do meu ator predireto, cara. Neil Gaiman tem um ator favorito? Que legal, cara. Sensacional, se vocês puderem dar para os seus filhos os livros do Neil Gaiman, é... Alguns são um pouco mais sombrios, ele tem o Moraline, que é um livro mais infantil, tem o Sandman, que é história em quadrinhos, né? Eu também gosto muito do Neil Gaiman, deuses americanos, é maravilhoso. Deuses americanos é sensacional. Agora, aí você começou ele mais light. Sim. Você foi assim, introduzindo, não foi de uma vez colocar um Ulisses ou alguma coisa. Não, nem dá para ver, tem que ser uma coisa mais leve, né? E a minha recomendação, na verdade, é que sejam sempre livros leves. E de vez em quando, você pode intercalar com um livro mais técnico. Por exemplo, como eu falo sobre vendas, um dos livros fundamentais em vendas é esse aqui. Negocie como se sua vida dependesse disso. Esse eu preciso ler, inclusive. Eu já fiz um curso com o cara, com o Cris Voss. Eu já fiz um curso com ele, é maravilhoso. Ele é um ex-negociador do FBI, só que é um livro mais técnico. Então, o que a gente combinou com esse livro? Não demos um mês para ler esse livro. Foi uma semana para cada capítulo. Então, o livro tem, em média, 10, 11 capítulos. Então, um capítulo por semana foi tranquilo do pessoal ler. E aí, no trabalho, eu faço muita questão disso também. De pegar livros que tenham a ver com o trabalho, mas livros que também não tenham tanto a ver assim com o trabalho. Como, por exemplo, esse aqui é um discurso que a autora do Harry Potter deu em Harvard. Então, aqui é a transcrição do discurso. O livro é isso. Olha que legal. Então, tem muita possibilidade hoje em dia e a preço muito baixo. Hoje em dia tem livros de 10, 15, 20 reais. Então, se você, por exemplo, tem 10 funcionários, você compra um livro de 20 reais para cada funcionário, você gastou no máximo 200 reais por mês, mais o tempo de leitura, que é de casa, que a pessoa vai ler, e uma hora ali por encontro, para que as pessoas possam se reunir e debater sobre o livro. Então, você vai ter um investimento que é com pouco dinheiro, mas os resultados, eles vão vir, porque a equipe começa a se entrosar melhor, a criatividade das pessoas aumentam, a maneira das pessoas se comunicar melhora, o entrosamento entre o time também é maravilhoso, sem contar que o crescimento pessoal da pessoa, de cada funcionário, você vê nos olhos das pessoas que elas, realmente, elas estão gostando de participar desse clube da leitura. O interessante é que, às vezes, pode ser que nem sempre eles vão ficar eternamente com você lá, eles vão abrir asas e vão voar para fora, ou eles mesmos andando com os próprios, dando os próprios passos como empresários, e aquilo não se perde. Eu acredito muito que toda empresa, Cadu, deveria ser uma escola. O empresário não pode ficar com medo do funcionário voar. Pior é você podar um funcionário para que ele fique e ele nunca cresça e ele se mantém na tua empresa. O ideal é que a pessoa crie asas para que ela possa voar, mas quando você cria condições para que as pessoas queiram ficar, aí todo mundo ganha. Ganha a pessoa que cresce profissionalmente, ganha os clientes que passam a ter um atendimento melhor, mais especializado, ganha o time que passa a ter mais entrosamento, né? É um jogo de ganha, ganha, ganha. Vamos fazer o seguinte, coloca o WhatsApp aí na tela, eu quero saber, que livro que você está lendo aí ultimamente? Qual que é o que está ali na tua cabeceira, o que está aí junto das suas tralhas lá que você está lendo? Eu quero saber, manda mensagem aqui no WhatsApp. Tem uma participação do menino que me deixou muito feliz, porque ainda tem gente que usa a biblioteca. Olha que legal. É o Joaquim Acácio, ele tem sete anos, é de Varginha, não perde o programa. Ele falou que adora ler e vai direto na Biblioteca Municipal. Que demais, que demais. Olha que maneiro isso. Muito legal, parabéns Joaquim. Tem outras participações aqui. Boa tarde, manda um abraço para a minha filha Pérola. Ela dá onde, meu amigo? Manda mensagem aí para a gente, quero saber de onde que você é. Tem mais outras participações aqui em áudio. Áudio eu não consigo ouvir, manda texto, por favor. O Leandro, é interessante a gente falar, deixa eu só dar uma dica, que é o seguinte, você está falando de livro de 10 contos, né? Aqui em Varginha mesmo tem sebo. Tem grandes sebos espalhados aí. Tenho certeza que em Montes Claros, em Juiz de Fora, em Poços de Caldas, em Pouso Alegre e tantas outras cidades, tem sebos onde você pode comprar esses livros para as suas equipes. Ou até mesmo para a sua família. A gente está falando no âmbito profissional, profissional, mas você pode fazer isso com a sua família. Exato. Você imagina, você chega lá, olha que ideia sensacional. Pegando dessa tua ideia, levar para dentro de casa. Boa. O marido e a esposa, juntamente com o filho, incentivando o filho a ler, falando assim, ó, vamos ler em uma semana esse livro aqui do Neil Gaiman, que é esse daqui que você trouxe, que tem aqui, ó, várias gravuras, vários desenhos. Aí chega no final de semana, na sexta, não tem nada para assistir na Netflix, senta ali na sala e discute, conversa sobre o livro. Que legal, que legal. Olha que coisa bacana. Bacana demais. Aliás, uma das coisas que o Clube do Livro da Empresa proporciona é exatamente isso. Porque eu percebi que os funcionários, os colaboradores do meu time, eles começaram a compartilhar a leitura com os familiares, com amigos. Então, várias pessoas hoje que, da família dos meus funcionários, ou amigos dos meus funcionários, estão lendo também, porque eles estão emprestando, ou estão dando o livro. Então, é uma coisa que faz... Lembrei de um outro filme que eu gosto. Eu falei de uma série, lembrei de um filme. Ontem, eu revi, eu assisti de novo, o A Origem, o Inception. Isso é sensacional. Maravilhoso, né? Logo no comecinho... Com o DiCaprio lá, né? Logo no comecinho do filme, o Leonardo DiCaprio fala assim, tem uma coisa que é mais poderosa que qualquer bactéria, tem uma coisa que é mais poderosa que qualquer vírus. E essa coisa é a ideia. Então, quando a gente planta a ideia na cabeça de uma pessoa, aquilo tem um poder de permanecer eternamente. E como é que a gente planta a ideia na cabeça das pessoas? Uma das maneiras mais fáceis de a gente plantar ideias é através dos livros. Então, quando a gente permite que os colaboradores, os funcionários, dá o nome que você quiser, leve livro para o teu time, que eu tenho certeza que você vai plantar boas ideias no seu trabalho. Então, só para a gente encerrar, o que você sugere que ou o empresário ou o cara que está assistindo aí, que quer implementar esse sistema dentro da casa dele, ele tem que fazer começando? É o que você falou? Vai devagarzinho, quebrando barreiras, e depois vai colocando livros mais complicados e complexos? Ah, sem dúvida. Esse é um bom passo. Um outro passo que é importante levar em consideração é, muitas pessoas não têm hábito de leitura. E muitas pessoas têm dificuldade na leitura por causa do celular. O celular faz a gente perder tempo e ficar muito tempo nele ali. E aí, quando você pega um livro para ler, a pessoa, ah, eu tenho dificuldade de me concentrar. Tem uma técnica que eu adoro para leitura, que é a técnica Pomodoro. É muito difícil você se concentrar durante uma, duas, três horas para um livro. Mas não é tão difícil assim você se concentrar durante 25 minutos. 25 minutos. Você acha que você consegue se concentrar durante 25 minutos? A técnica Pomodoro é mais ou menos isso. Você vai pegar um livro, e aí durante 25 minutos você vai ficar por conta de ler aquele livro. Naqueles 25 minutos você vai desligar o telefone, você vai deixar o telefone no outro cômodo, desliga o telefone, qualquer coisa que possa te interromper, você não vai fazer naqueles 25 minutos. Coloque um timer, um relógio para despertar em 25 minutos. Em 25 minutos você só faz isso. Deu os 25 minutos, você faz uma pausa de 5 minutos, e aí se você animar, você volta para mais 25 minutos. Mais uma pausa de 5 minutos, volta para mais 25. Se você... Eu nunca fiz o Pomodoro inteiro, que é 4 intervalos de 25. Mas só de eu fazer um, dois de 25 minutos quase todo dia, eu já tenho um hábito de leitura que ele é muito consistente. Então eu leio bastante, já li mais de mil livros, tem uma biblioteca enorme na minha casa, por causa dessa técnica de você ter foco durante 25 minutos. Lê o nome desse aplicativo que eu tenho aqui? Aplicativo Pomodoro, é maravilhoso. É só pegar, é de graça o aplicativo, você baixa aí na sua loja, né? Isso. E isso daqui me ajudou muito, por causa que eu tenho... Todo mundo já está cansado de saber, até a equipe lá está de saco cheio já. Eu tenho o TDAH, e o maior desafio do TDAH é a leitura. Porque a gente não tem um... Chega num ponto que a gente trava, entendeu? Mas aí se você tem ali os 25 minutos, você fala assim, não são só 25 minutos, eu vou me concentrar aqui durante esses 25 minutos. Não vou mudar do foco, vou voltar o foco, e em 25 minutos eu faço uma pausa. Então, ter esse tipo de técnica faz com que a gente tenha uma leitura mais fácil, né? Mais consistente. Eu acho que você já respondeu a Ana, que ela perguntou exatamente isso. Ela falou, ó, tem muita dificuldade de me concentrar quando estou lendo. Tem alguma dica que me faça concentrar mais? Só seguir a técnica que o Leandro passou aí, e as outras técnicas que ele passa lá na rede social dele. Por isso, meu irmão, quero te agradecer por todas as suas falas e conhecimentos. É sempre um prazer te receber aqui, você sabe muito bem que a gente é teu fã. Muito obrigado. E parabéns pelo trabalho nas redes sociais e aí com as suas palestras, que vem encantando todo mundo aí que acompanha, né? Eu gosto muito de falar. Estou encontrando pessoas que gostam de escutar, está dando match. Está dando certo. Qual que é a tua rede social? Você tem umas 15, né? Olha, a minha rede social preferida hoje, que eu recomendo que você siga, se chama Cadu Lopes TV. Segue aí, arroba Cadu Lopes TV, e segue Rede Mais HD. Esse cara incrível que está dando essa oportunidade de você ter acesso a esse tipo de conhecimento aqui na TV. Rede Mais HD, Cadu Lopes TV. E para a gente continuar esse nosso bate-papo, me segue lá também, arroba Leandro Branquinho. Aliás, deixa eu dar um site também? Se chama clubedolivro.pro. No clubedolivro.pro, a gente compartilha o que a gente está fazendo no nosso Clube do Livro e te ensina como fazer. Não precisa cadastro, não precisa pagar nada, já está livre, é acesso liberado para você no clubedolivro.pro. www.clubedolivro.pro.